oi galerinha aqui é o maquiai meu aqui é mais um vídeo de hoje é não vai ser meu vídeo porque eu vim falar só uma coisa é saber aqueles vídeos aqueles vídeos de diamante grátis no do free fire então é tudo fake é ver é tudo fake e isso é verdade é tudo fake eu já fiz já fiz uns 10 não nem tanto acho que uns 5 e não deu certo aí eu vi lá e nos comentários e eles ficam falando que não tem nada que não foi é tudo fake se você conseguiu porque e porque não sei também porque é sorte acho que é isso certeza tipo assim eu faço o bug não vai faço outro não vai repito não vai e é isso eu faço certinho sério completamente certo e não vai é é impressionante ou pode pode ser 10 mil diamantes sim 5 2 3 sei lá 500 mas não vai não vai não vai e se vocês quiserem me mandar algum presente sei lá um pet que eu não tenho um gatinho pode ser até ó a galera eu criei o novo canal com o meu meu amigo. Chama... Pã, 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 pã... É... Duo... Quart e Games. Isso mesmo. É... Chama isso. Entra lá que hoje, sábado, ou domingo, vai sair um vídeo. Vai. É. 80. 99. Não, isso é muito caro. Acho que esses, 99 diamantes. Na guilda. Deixa eu ver o passe. Eita. Bora, pega aqui. Chapéu. Tipo assim, é... Eu gastei 3.000 diamantes à toa. Aqui. É, eu queria ter diamante. Peraí. Peraí. Aqui, ó. Sorte Royale. Tem um... Um ticket, mas... Atenção. Corpo mágico. Não vai nada. Isso aqui, só. E roupa. É. Tá bom. Bora, já. Aqui, top. Bora comprar outro. Aqui. Abre aqui. Aqui. Resgatar. Ixi. Aqui. É. Aqui, 40. Tem como? 41. Ah. Bora rodar pela última vez. Piu, 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 piu. Aqui, o que veio? Uma bota. Botinha. É permanente, mas tá bom. Aqui, bonitinha. É bonitinha até. Que bonito. Acho que é só isso. Então, gente. Isso foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E é isso. Valeu. Falou e tchau. Fui. Fui.